A CIDADE NO BRASIL Depois, a agenda territorial, que entendo eu, já vai passar aqui para a agenda dos fóruns. E aí, a gente na agenda dos fóruns discute a nova representação no Fórum de Economia Solidária, a questão de uma atuação nossa efetiva em relação ao plano nacional, a questão do centro de referência, cursos de formação, a formação dos fóruns de EJA e a nossa relação. Então, na hora, nós precisamos ser mais objetivos, porque o que a gente ganhou de tempo ontem, nós já gastamos hoje. Qual a questão? É, assim, para a gente, nas falas de cada um, a gente não escrever mais ninguém, fechar aqui. E aí, assim, eu sei que às vezes as defesas precisam de tempo maior, mas a gente, enquanto está falando, se posicionar e tentar fechar as questões mais objetivamente, não ficar... Eu acho que explicar o posicionamento de cada um aqui já se explicou, né? E aí, agora, se tem alguma defesa, alguma questão, fazer isso de forma bem pontual, bem... Ou seja, quem for falando já vai se posicionar para o voto? Eu acho que sim. O que vocês acham? Não, 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 é posicionamento, né? Aqui é posicionamento, Zoraide. Ainda está fazendo posicionamento. Acho que o que era de candidato já surgiu, certo? Então, está fechado nesses nomes aqui. Então, alguém vai defender os pontos aí, essas pessoas estão inscritas. E fechou no Vinícius, encerrou, partiu com a votação. Ok? Eu sugiro que a gente use o cronômetro, definam o tempo, os minutos, e que a pessoa... Não, eu vou assim... Porque a gente fala um todo quanto tempo agora, né? É, mas eu acho que usar o cronômetro no meio da história aí, eu acho que não é uma prática. Eu acho que nós temos que nos policiar enquanto pessoas que querem finalizar a pauta. E todo mundo se responsabilizar por isso. Quem foi esses companheiros aqui que foram falar. Ok? Combinado, gente? Combinado? Será que a gente pode, com... Entendendo que nós vamos nos policiar, será que a gente pode dizer para as pessoas para não usarem mais de três minutos? Isso. Eu acho que dá para juntar as duas coisas. Então, eu acho que a gente tem lá. Se não tiver alguma coisa, não fecha a última coisa. Vamos lá, então? Um minuto. Gente, pra lá, se eu sentar aí. Está todo mundo, né? Bom, eu me explicava a vocês como é que nasceu a indicação do norte. A indicação do norte, né? A indicação do norte, o norte, o capaço de nada, não é isso? Então, aí dali surgiu, que era a Fernanda, a Fernanda, o gestor, aí surgiu o meu nome, o gestor, aí surgiu o meu nome, o gestor, aí surgiu o meu nome. Quando chegamos lá, a gente conversa, nós sentimos assim que o norte e o nordeste precisava ser, o nordeste precisava ser fortalecido junto com o norte. Então, nós tínhamos uma conversa inicial no grupo do norte, que é a vozinha nos apoiar o nordeste. E aí que o nordeste, aí quem seria? Quem seria? Seria a mínima. Ele citou. Naquele momento, ela estava sentada, no santo, eu estava ali, eu fui, eu acompanhava para essa amiga. Ou seja, eu tenho, não, depois, a gente se fala. Até hoje, não teve essa fala. E diante do posto de nome das duas colegas do nordeste, que não possam o nome, né? Então, nós somos favoráveis à candidatura da Melissa. Estou cantiz. Estou cantiz. Ok, meu amigo. Estou cantiz. Elisângela? Só retomando um pouco, o que eu estava discutindo, só acho que é só mais esclarecer mesmo, qual foi a minha fala. Na verdade, assim, o que eu quis ponderar é a participação de várias vezes da universidade. Eu acho que, de repente, nesse momento, a gente precisa priorizar um outro segmento. Mesmo que o critério, ele foi decidido, foi deliberado, após a passagem de duas pessoas da universidade, acho que nesse momento a gente tem que repensar um pouco isso e definir também que a universidade não é a... Porque, às vezes, a gente faz uma discussão assim, muito em desqualificação do outro segmento. Acho que a gente tem que fortalecer outros segmentos também. Só esclarecendo que ficou uma coisa que parece que não ficou muito esclarecida. A minha ideia é essa, da gente pensar um outro segmento para fortalecer, já que a universidade já passou várias vezes por isso. e não tem que ser muito esclarecida. E só tem que tomar a minha fala aqui, porque a gente precisa falar uma coisa. E quando foi feita essa conversa inicial, eu estou para a região norte, a titular, e a... Como deve seguir, o número 2, mas não avanceu. Só vou ter a gestão aí. Ok. Doraida. É rápido também, primeiro, que afirmar tudo o que eu já disse aqui. Segundo, expressar em cima do que está escrito aí no quadro, que se a ideia é colocar, e até respeitar também discussões, deliberações, representação de segmentos, considerando que a gente já tem um segmento educador, então, pelo menos, levando isso aí, além de nem conhecer o Fabián, mas eu acho que já teria uma representação de educador, no caso está bonito, e colocar de uma certa forma, gente, o nosso estranhamento, porque eu entendo que, se realmente há uma preocupação de que a região nordeste seja representada, é importante que se respeite uma discussão que, infelizmente, não houve da região nordeste. Então, assim, quando o Vinícius, ele pungeava, assim, muito pra pé, até pela admiração que eu tenho pelo Vinícius, a participação dele, ele diz, olha, hoje de manhã, nós ligamos, eu liguei para, como você falou aqui, para, como é o nome? É Miriam, né? Está de perto do grupo. Então, assim, ora, nós do Nordeste, que a gente tomou essa iniciativa de conversar entre nós, para pleitear uma representação do Nordeste, sabe? Então, eu estou colocando isso para que a gente reflita sobre aquilo que, às vezes, a gente pode até estar fazendo com uma boa intenção, mas que não traz um resultado político legal. Então, eu jamais faria uma movimentação, quando eu digo eu, estou falando enquanto foco, eu não estou falando aqui enquanto pessoa, né? Eu jamais faria uma movimentação, num sentido que, minimamente, não discutisse com o próprio segmento, ou até de algum caso, né? Enfim, e um outro elemento, que penso que nós estamos num caminhar de formação, num caminhar de crescimento, e aí eu digo assim, e eu volto a dizer, sem nenhuma restrição a nenhum nome, mas penso que nós precisamos cada vez mais avançar, né? Crescer naquilo que nós já temos. E penso que também, todo esse grau, a dinâmica do próprio movimento que vai exigir, dos eleitos, do vendejo, né? Se nós temos, né? Não é porque está sendo uma indicação, e repito, não é individual, mas de um fórum nosso, né? Para a vida, não para o companheiro, indiscutivelmente, vem dar uma contribuição efetiva para esse grupo, por que não esse nome sair daqui e ter uma forma consensuada, fortalecida, com o grupo da equipe? Então, eu faço até uma ponderação, um apelo, para que as pessoas até repensem um pouco daquilo que foi dito até então, para que a gente possa, de fato, contribuir para o fortalecimento desse movimento, desse movimento, de todo esse caminhar chamado fórum da Eixa, né? Então, assim, o que a gente está trazendo aqui, não podemos avançar mais para o seguinte, porque foi isso que nós, de certa forma, conversamos, né? de forma coletiva no nosso fórum da Paraíba. Então, a gente vê assim, e dar essa contribuição, né? Poderia ser, até alguém diz, mas rapaz, por que tu não teste? Por que? Não, a gente não tem a intenção de estar, até porque a gente entende, e eu acho que Leila nos outros também é uma frase, que assim, naejo não é poder. Mas, eu começo hoje a sair daqui com essa inquietação também, aparecendo realmente desejo de poder, né? Eu acho que a gente precisaria repensar um pouco essas coisas para, não sei se é porque isso faz parte de mim, eu, eu, eu tenho um ambiente estudantil, eu, né? Eu já estou agora falando quando veio o horário assim, eu quero realmente fiz questão de estar ou não em alguma coisa para poder participar, até dentro do próprio fórum da Eixa também, então, depois de 4, 4 anos, militância, dentro do fórum da Eixa, agora que a gente está assumindo a representação, então, eu diria assim, eu tenho muita habilidade para trabalhar com essas coisas, né? Seria bom que a gente saísse daqui hoje de uma forma assim, fortalecida, e eu vou sair realmente preocupada com algumas coisas ouvidas aqui. Eu só passei dois segundos. Rafaela? Vou colocar a posição nossa do fórum paraense e assim, eu particularmente gosto muito de Miriam, Miriam, uma pessoa maravilhosa, mas eu me questiono, e uma das coisas que a gente vem sempre brigando enquanto fora, eu vou para a reflexão anterior, é a questão de ONG. E aí, o que eu fico preocupada, de repente, que a gente estava em uma das discussões muito antigas, a gente sempre vem colocando isso, discutindo, então assim, não por desconhecer todo o trabalho e tudo, até que a candidatura de Miriam para a gente foi nova, muito nova, nós não sabíamos disso, assim, nem por deixar de reconhecer o grande trabalho que ela faz e tudo mais, mobilização dela, mas assim, não seria, assim, e avaliando também pelo segmento que a pessoa está colocando, e aí, quanto a questão de análise, o segmento universidade, eu concordo com a Elisângela, que é muito complicado, porque isso a gente também já faria discussão de vários segmentos, que é isso, que é aquilo outro, BBB, porém, quando a gente pega o Fábio, aí pega segmentos educadores, e aí, assim, se a proposta é não colocar, eu fico muito feliz pela questão do segmento educador já está, educador da rede pública, educador que esteja mesmo na sala de aulas, que venha para isso, que esteja assumindo esse papel, assim, para a gente, eu acho que é um momento que a gente ganha muito bacana, não que os demais não tenham seguido, mas assim, de quem faz parte do segmento educador, aí a gente se vê, assim, é legal isso. E aí, tendo que analisar e votar, né, e aí eu vou, o voto do Pará foi na perspectiva de quê? De quem vem contribuindo, de quem, assim, na construção coletiva que a gente sentiu de perto do Eneja, quem nos deu todo o auxílio, e quem vem construindo isso, assim, a gente começou com o povo da Bahia, a mesma coisa, sutil, e foi na análise. É, o voto nosso vai, além da questão da universidade, mas para a pessoa que vem sendo para o movimento, representando para o movimento, nessa construção, que aí, assim, a declaração é essa, em análise, assim, a ponderação do segmento eu tenho, né, a gente tem, mas eu não poderia, a gente não poderia, pelo segmento, deixar de fora o que foi construído, o que vem construindo e o que vem sendo trabalhado ativamente pela pessoa. a gente tem a gente tem a gente tem a gente tem Obrigado.